Do nosso cumpadre de Avares, né, meu irmão? Falou! Salve, Bé, Ferran! Falou, rapaziada do ritmo! Acorde a quente mesmo, hein, meu irmão? Rapaziada lá no Camisa Verde! Salve! Lá da Mocidade Alegre! Salve! Esse pagode vai pra vocês também! Ela reclama, ela se queixa, porém me ama e não me deixa ela reclama. Ela reclama, ela se queixa, porém me ama e não me deixa. Se chego tarde, ela bronqueia, bate com o pé, faz cara feia. Mas se lhe faço um agradinho, ela se amarra no meu carinho. Ela reclama, ela reclama, ela se queixa, porém me ama e não me deixa. Ela reclama, ela reclama, ela se queixa, porém me ama e não me deixa. Eu sou boêmio, de rosto de festa, estamos na escola, canto em seresta. Não tenho jeito, nasci pra parra, se tem pagode, se tem gagar, ela reclama. Ela reclama, ela se queixa, porém me ama e não me deixa. Ela reclama, ela reclama, ela reclama, ela reclama, porém me ama e não me deixa. Se chego tarde, ela bronqueia, bate com o pé, faz cara feia. Mas se lhe faço um agradinho, ela se amarra no meu carinho. Ela reclama, ela se queixa, porém me ama e não me deixa. Se chego tarde, ela reclama, ela reclama, ela reclama, ela reclama, ela reclama, ela gosta do pé.